Oi gente, hoje eu vim fazer a resenha do Lip Oil Shiny Flowers da Nina Spitz. Bom, esse Lip Oil ele tem hidratação profunda com partículas de brilho. Vamos ver o que ele promete. Bom, ele é um booster de óleos únicos que confere aos lábios uma hidratação profunda e nutrição prolongada. Com fórmula ultra fina e confortável, não deixa grudento e possui partículas de brilho. Além disso, o Lip Oil também conta com a exclusiva tecnologia Secrets 3.0, que contém óleo de rosas raras, pantenol, nanoácido hialurônico e colágeno, que promovem ação antioxidante para nutrir e recuperar os lábios danificados enquanto hidrata. O Lip Oil, ele tem textura e cores inspiradas nas rosas mais raras do mundo. Aqui também fala que ele tem um aplicador moderno e inovador com alta performance, que facilita a aplicação e contorno da boca, promovendo um acabamento diferenciado. Bem, a primeira consideração, lendo as promessas dele, fala que tem colágeno. Para quem já fez bioquímica na faculdade, segue a área da saúde, sabe que colágeno, ele não passa através da pele. Então, tem colágeno aqui, mas não vai fazer diferença nenhuma para a sua boca, para a sua pele, porque ele não consegue transpassar, vamos dizer assim, ele não consegue se permear, assim, tipo, passar para dentro. Vocês entenderam, né? Bom, o que eu me lembro, esse Lip Oil, ele tem três cores e eu peguei a cor rosa silvestre. A embalagem dele é assim. E o aplicador dele é assim. Ele tem um cheiro muito gostoso, cara, muito gostoso. Porque eu não consegui identificar que cheiro é esse, mas é muito bom. Bom, já usei ele, usei ele na quinta-feira. E... gostei. Vou aplicar aqui para vocês verem como é que ele fica nos lábios. Bom, ele fica assim. Eu sei que a luz não favorece muito. Bom, como a minha boca já é naturalmente rosada, eu não vi nenhuma diferença de cor, né? É... só deu um brilhinho mesmo. Aqui na... No Lip Oil, não sei se vai dar para ver. Mas ele tem mesmo uns brilhinhos, uns brilhinhos mais... rosados mesmo. Tipo uns brilhinhos holográficos rosados. E assim, eu gostei dele. Ele dura bastante tempo na boca. Tipo, eu fui para a faculdade com ele. Eu comi e tudo mais. E ele ainda ficou na boca. É... gostei pra caramba. Igual os outros produtos, eu preciso experimentar ele mais vezes. Para poder dar um... Uma consideração final. Mas por enquanto, a minha consideração inicial é de que eu gostei muito dele. E vocês? Vocês têm o Lip Oil da Nino Secrets? Me coloque aqui nos comentários. Me conta qual cor que vocês têm. O que vocês acharam. E... Me sigam para mais resenhas, para mais novidades de maquiagem. E... E aí... E aí... E aí... E aí... Obrigado.